A Astrologia para Todos A Astrologia para Todos A décima primeira pergunta que me surgiu foi da Maria Cristina e a Maria Cristina faz-me uma pergunta muito interessante que diz assim Ainda serei feliz no amor com um companheiro certo e seguro? Ainda serei feliz no amor com um companheiro certo e seguro? Só que uma legenda, a Maria Cristina está no início da casa dos 50's e por isso aqui esta pergunta que sim, então ainda serei, ok? Ora bem, Maria Cristina, o que é que eu te posso dizer? É assim, eu teria uma carta da Astro Cartomácia para poder ter uma direção mais precisa em relação àquilo que tenho para te dizer Porque realmente o teu mapa tem muitas coisas ligadas com relacionamentos e eu estaria aqui não 10 minutos, mas sim uma hora inteira a falar contigo, ok? E a carta que me saiu foi a carta do caranguejo e esta carta é uma carta que me indica que tu em relação aos relacionamentos és muito sensível, ou seja, tu consegues sentir o que a outra pessoa que está contigo sente E consegues perceber o que é que ela precisa e consegues ao mesmo tempo comatar essas necessidades, ou seja, tu és uma autêntica mãezinha que cuida do outro, que gosta de cuidar do outro, que gosta de ter o outro ali por perto para poder ser mãezinha, pronto, ok? E isto é bom até um certo ponto, mas chega uma altura em que começa a cansar A pessoa que está ao teu lado, ou o homem que está ao teu lado, ele não quer uma mãezinha, se ele quisesse uma mãezinha eu teria ficado em casa, a viver com os pais, ok? E o que ele quer é uma mulher ao seu lado, ok? Mas sempre que tu tens este comportamento de cuidar dele, de estar disponível para ele, de ser mãezinha dele, aquilo que vai acontecer é que mais cedo ou mais tarde ele vai se cansar e o relacionamento termina, ok? Então lembra-te disto, se eu te vou responder àquela pergunta do ainda serei feliz no amor com um companheiro certo e seguro, a minha resposta com esta carta é Não, tu não vais ser feliz no amor com um companheiro certo e seguro Mas isto só acontece porque tu estás a agir de forma errada no relacionamento Tu estás a cuidar demasiado do outro e estás-te a esquecer de cuidar de ti Estás-te a esquecer de cuidar de ti como mulher, ok? Avejaste, estás bem contigo, fazes coisas que tu gostas, sentiste-te realizada profissionalmente e pessoalmente Sentiste-te a viver em abundância financeiramente, fazes tudo aquilo que te faz sentir bem contigo própria E só depois é que tu podes entrar no relacionamento, ok? Porque nessa altura tu já não vais estar com as tuas antenas todas viradas para ele Mas sim com as tuas antenas viradas para ti E de vez em quando viras para ele também, mas depois voltas a ti outra vez, ok? Então, enquanto tu não fizes isto, enquanto tu não estiveres disponível para ti, cuidares de ti, gostares de ti Nunca mais vais conseguir ter um relacionamento, como é que dizes, certo e seguro, ok? Até porque certo e seguro não existe, ok? Existe dentro da tua cabeça, porque tu tens um signo de Capricórnio, tens um ascendente de peixes e tens uma lua em Aquário Que não ajuda em nada, ok? Tens um signo de Capricórnio e tens um Saturno numa primeira casa Ou seja, tu és uma pessoa que queres muito esta coisa do seguro e certo, ok? Mas depois tens aquele peixe no ascendente que te faz sonhar, o lado mais romântico da vida, não é? E depois tens aquela lua em Aquário que no fundo, no fundo, segurança não é bem bem uma coisa que tu queiras Tu achas que queres, mas depois quando lá chegas não te sentes muito bem com isso, ok? Demasiado, apegado, também não é bom para ti, ok? Então há aqui uma necessidade de tu começares a encarar os relacionamentos de uma forma diferente Mudar o teu padrão de conduta em relação à maneira como tu és nos relacionamentos, ok? E quando tu faz esta mudança, aí sim, aí é que tu vais poder ter um relacionamento Mas não é porque tu estás atrás dele, é porque estás tão bem contigo Que as pessoas vão querer também estar contigo, que as pessoas vão querer também partilhar experiências de vida contigo, ok? E é isto mesmo importante que não te esqueças E agora, quando eu olho aqui para o teu mapa e eu vejo onde é que calha o caranguejo Calha na casa das paixões, na casa dos namoros Portanto, repara, sempre que tu vais para entrar num relacionamento Lá vais tu com a tua mãezinha, não é? E passado um tempo aquilo acaba, ok? Então o importante é tu perceber isto Cuida de ti Está disponível para ti Quanto mais tu estiveres segura de ti, mais tu vais conseguir ter um bom relacionamento com a outra pessoa, ok? E nunca te esqueças disto Tu és a única pessoa que está na tua vida até que a morte te separa De ti, claro, ok? De resto, olha Os relacionamentos vão e vêm A família até está lá, mas alguns, em qualquer altura Mesmo até pais e com unha limitada Acabam por já não estar, ok? Filhos também é aquela coisa que eles crescem e vão à vida deles, ok? Os amigos também vão e vêm Por isso, não há ninguém que esteja contigo 24 horas por dia, a não ser tu própria Por isso, como é que tu queres ter um bom relacionamento com a outra pessoa Se tu não tens um bom relacionamento contigo, ok? Então, primeiro tens que cuidar de ti E atenção Quando eu digo cuidar de ti Tens que cuidar de ti nas coisas mais importantes e mais básicas Como Dormes bem Como alimentaste em condições Como fazes exercício físico Como estás bem na tua pele No teu corpo e na tua mente, ok? Quando tu estás bem contigo A tua energia, a energia que tu vais emanar Vai ser também positiva E obviamente que também vais atrair alguém que também está bem com ele próprio, ok? Agora, o último apontamento que eu te quero dizer Até porque eu não me sairia bem deste vídeo Se não te dissesse isto também Este teu ascendente em peixes Faz com que tu andes aqui a sonhar, ok? Com que tu não tenhas muito bem certeza da vida que tu tens Ou seja, aquela coisa do Parece que estás sempre Barquinho perdido no meio do oceano, ok? Quem sou eu? O que é que eu ando aqui a fazer, ok? E muitas vezes, para tu escapares desta dificuldade De ter os pés assentos na Terra Tu foges lá para o teu mundo imaginário Imaginas coisas fantasiosas, maravilhosas, etc Tipo o Príncipe Encantado, ok? E depois, o que é que eu te lembro? Que o nosso eu Ou seja, a maneira que nós somos E no teu caso, este romantismo todo que tu tens Faz com que tu atraias para ti alguém que te vai fazer Com que tu tenhas que aprender a lidar com este romantismo Ora, quem é que tu atraias para ti? Alguém que tem os pés demasiado assentos na Terra Alguém que é frio Que não liga nenhum mais das coisas do romantismo e companhia limitada Então, claro que depois tu vais bater a cabeça na parede E vais ficar triste e desiludida E chateada com as situações, ok? Mas o importante é que tu percebes isto É que tu atraias essas pessoas para ti Porque elas vêm-te dizer Tu tens de ter os pés mais assentos na Terra Elas vêm-te dizer que príncipes encantados não existem Só existe, tu estás bem contigo própria Tu sentiste-te bem no relacionamento contigo E depois aí é que te vai aparecer alguém Que não é aquilo que tu queres É aquilo que tu precisas para a tua evolução Eu lembro-te Nós estamos aqui para evoluir E todas as experiências que nós vivemos são para a nossa evolução E tu não és exceção Portanto, as experiências que tu vives em termos dos teus relacionamentos São também para a tua evolução Quando tu morres e chegaes lá em cima ao céu O São Pedro está lá com o checklist Ele não te vai perguntar Se tu foste muito feliz nos relacionamentos Ou quantos relacionamentos é que tu tiveste Ele vai-te perguntar só isto Olha, como é? Já estás menos romântica? Mais os pés assentos na Terra? Olha, como é? Já estás a cuidar mais de ti? A deixar de cuidar tanto dos outros? É isto que ele vai-te perguntar E o que é que tu lhe vais dizer? Ah, não sabia E ele, caralho, estás deit-te tantas experiências E tu não percebeste? Que era para ali que tinhas que ir? Para cuidar de ti? Para estar os pés mais assentos na Terra? Para perceberes mais que tu és a tua salvadora? Para tu é que o melhor relacionamento que podes ter é contigo própria? Ok? Então começa a abrir o olho e começa a aprender isto Que é as experiências que tu tens tido E tu podes olhar para trás e vais ver Ok? As experiências que tu tens tido vão sempre neste sentido E agora deixa-me dar-te aqui uma última dica Antes de me despedir-te O próximo eclipse solar que vai acontecer Agora no dia 13 de Julho E eu vou fazer um vídeo sobre isso E vocês vão ter Ou vais ter mais informação Tu e toda a gente, claro Esta lua vai calhar aqui nesta área dos teus relacionamentos Portanto, aqui pode acontecer alguma coisa interessante Ligada com paixões, namoros na tua vida Ok? Mas, benze-te Ok? Benze-te Porque se tu continuares a agir da mesma maneira Daqui por algum tempo tu estás outra vez desiludida E estás outra vez sozinha Por isso muda a tua maneira de agir E aproveita esta energia para conseguires chegar mais longe Para conseguires ter melhores relacionamentos Não é com os outros É contigo própria, ok? E depois que estás bem relacionada contigo Vás-te conseguir relacionar bem com os outros também Ok? Fez sentido para ti? Portanto, muda-te Não queiras mudar os outros Muda-te E esta coisa do certo e seguro Certo e seguro só existe connosco Não existe com mais ninguém Ora, quando estás certa e segura contigo Com certeza tu encontrares uma outra pessoa Que te vai admirar pelaquilo que tu és E não vai querer sair da tua beira Porque ela admira-te E não está lá porque assina um papel E meteu um anão no dedo, ok? Mas porque ela realmente te admira E acha que tu és uma grande mulher Mas para isso tens mesmo que ser esta grande mulher Ou tens que manifestar esta grande mulher Que tu já és, não é? Tens que manifestar esta grande mulher Ok? Fez sentido para ti? Uma novidade Tu também gostas de ver este vídeo? Espero que tenhas gostado Não se esqueçam de Subscobrir o canal Clicar no sininho Porque assim como este Muitos outros vídeos vão surgir Para dar informações em relação Às perguntas que as pessoas me fizeram E uma destas perguntas pode ser A tua pergunta Uma destas orientações pode ser A tua orientação Também se quiseres fazer a aquisição Ou pré-aquisição Do meu manual da Astro Cartomância Com as respostas Às tuas perguntas de vida Através das cartas da Astro Cartomância Falo através do meu site www.anamacieira.com Cá vos encontrei então Num próximo vídeo Que será bem, bem breve Beijinhos e abraços E até lá Tchau 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 Tchau